Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Oron é uma pessoa muito inteligente. Ele juntou as peças e percebeu que a FIFA havia sequestrado neve. Ele foi até a FIFA e perguntou onde estava Neva. A FIFA não negou e disse que eles cumpririam qualquer punição que tivessem. Quando a situação ficou assim, Oron ficou muito bravo e Ira os ouviu da porta. Ira não esperava isso de a FIFA. Oron explicou a situação a FIFA. Ele diz que você adicionou um novo a todos os erros que cometeu. Ira está muito chateada com esta situação. Porque durante todo esse tempo Siangir veio e golpou Oron. Ele não suporta ver Oron chateado. Depois, Oron diz a FIFA para corrigir esse erro e trazer Neva e sair da sala. Ira e Oron vão para o jardim. Ira está tentando acalmar Oron. Oron diz a Ira que sei muito bem o que significa evitar ver quem você ama, não os pouparia nem por um momento se pudesse. Ao dizer isso, Oron coloca Ira em seu peito. Ira e Oron vivem seu amor no auge, mesmo neste caos. Siangir, por outro lado, tornou-se muito ambicioso. Siangir não tem ninguém nesta vida além de seu irmão. Minha incapacidade de encontrá-lo me cegou ainda mais. Siangir chega furioso à mansão. E dizendo para si mesmo, sua mãe, Oron de Mirel, em vez do meu irmão, sob as escadas, chega ao quarto de Afif, abre a porta com força e entra no quarto. Afif fica surpresa ao ver Siangir na sua frente. Siangir olha para Afif com um olhar duro. Oron ouviu que Siangir veio para a mansão. Oron fica muito zangado com a situação e chega à mansão com seus homens. Oron diz a Ira para esperar no carro. Enquanto Ira espera no carro, vários tiros são ouvidos. Pensando que algo aconteceu com Oron, Ira sai do carro e começa a correr para dentro. Quando ele chega, ele fica congelado com o que vê. O que você acha que pode ter acontecido? Poderiam Siangir ou Afif terem sido baleados? Por outro lado, uma mulher do serviço social vem verificar no Saikna. Aqui ele quer ver o casamento de Kenan e Nursay e como Nefes vive. A mulher parece um pouco rígida. Nessa altura, Nefes já estava doente. Nussay e Kenan estão tentando reduzir a febre. A mulher quer falar com eles separadamente. Nussay diz à mulher, Minha esposa é uma pessoa que torna lindo o lugar de onde ela vem. Quando conversou com Kenan, Kenan disse à mulher que desde que Nussay chegou, nosso pedido estava em vigor. Ele diz que é muito importante que Nussay esteja aqui. Ela tem tudo o que uma mãe deveria ter. Depois, Kenan e Nursay colocaram Nefes doente na cama. Ele recuperou a consciência um pouco depois de tomar os comprimidos para respirar. Kenan e Nursay colocam-o na cama e ambos se inclinam para beijar Nefes. Quando for esse o caso, eles ficam muito próximos um do outro. Depois, eles se olham com olhos amorosos. Vamos ver se a mulher que vem do serviço social vê essas ações. Kenan e Nursay conseguirão pegar Nefes. Para receber mais vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desejo a todos vocês dias felizes.